Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Fernando, a Cida, todos vocês que fazem esse programa ser maravilhoso Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 da NET Música Esse é meu vinho, de Vila Isabel, de Terói, Madureira Esse é meu vinho, do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu vinho, de Tão de Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu vinho, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo e fláfluo pra mim Cida Muradio, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente Está no ar Gente Carioca Sempre, às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 da NET Um programa inédito Depois, vários horários subsequentes Bem, eu quero agradecer essa imensa ligação com o povo Que ligou pra mim, pela internet Nossa homenagem à nossa querida Hebe Camargo Muito justa Eu fiquei até emocionado, tanta gente se comunicando comigo Parentes, rua, no açougue, no supermercado Muito obrigado por essa grande audiência E ela merece, não nós, ela merece muito mais Mas vamos começar com uma grande diva do jazz Uma cantora da melhor qualidade E Cida Moraes esteve lá, conversando com Ladies and gentlemen, Diane Reeves Esse é meu vinho Diane Reeves, hoje aqui no Oi Casa Grande Ela conseguiu ganhar três prêmios consecutivos E vocês já já vão ver Quem é essa cantora maravilhosa Que canta um jazz Que começou sua carreira aos 16 anos Hoje, no Rio de Janeiro Aqui no Oi Casa Grande As I'm reflecting back On my life It's like a dream Things are not quite what they seem There's always something missing Something unseen But dimly remembered Diana Reeves Hoje aqui, uma atração internacional No Oi Casa Grande Diretamente para vocês Em casa, telespectador Que sabe o que é bom Porque a gente chega até você Com o que é bom Oi, Diana Olá, como você está fazendo? Bem, agora estou ficando ruim Porque, primeiro, quando você canta Meu Deus Como você descobriu que você se tornou cantora? Você sabe, eu tenho muitos músicos na minha família E a música sempre foi parte da minha vida Então, eu sei que você won, eu acho, três vezes Grambly, é isso, certo? Quatro? Sim, quatro vezes E três em um conjunto E outro para um filme que eu fiz Com George Clooney Called Good Night and Good Luck So, em... Lives I'd have changed Some living soul Rearranged And I'm amazed How tender Feelings can be So, and how you get here in Brazil How it happened Try to explain to us Okay, I've been coming down here to Brazil Since the early 90s And I first started coming to the Free Festival And, you know, just here and in Sao Paulo And since then I've been invited back And every time I've been invited I come back because I love it here So, how long are you going to be here in Rio? We have one more concert tomorrow night And then we go to Sao Paulo And we have a concert there And then we go home How many people work in your band? There are four musicians in my band Four fabulous musicians That feel like eight My goodness To a thousand churches Your eyes The resolution Of all my fruitless searches Oh, I see the light and the heat Oh, I wanna be that complete I wanna touch The light and the heat I see In your eyes Do you have any favorite song That you really like to sing All your, you know, your concerts? You know, right now, I mean, it changes, you know But I don't have a favorite one I just love really being with my musicians Because every night I mean, people who have come tonight Tomorrow is gonna be some of the same songs But it'll be so different And that's what I love That it's alive and different every night Do you have any particular thing that you do Before you get in the, make your performs? The biggest thing that I like to do Is to, to get together with my band And we have dinner You know, it's like family And we laugh across the table And crack jokes And everything that happens there We take it right to the stage So it, it, it's a positive experience So that's my favorite thing You know, one of the biggest things is I sing with my eyes closed So I've learned that I just put crystals on my eyes Because it'll be better for the audience At least they'll see something shiny Because I'm not opening my eyes Thank you so much You are amazing Thank you Cida Moraes por Gente Carioca hoje Com você levando o melhor no Rio Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou no Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca Esse é meu vídeo Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vídeo